Rafa, eu tenho dois pastor malinois, um blue healer e dois vira-latas. Me fala aí alguma característica. Vamos lá, Bárbara. Vou falar um pouquinho sobre o healer, sobre o blue healer, que é a variação do cinza para essa raça. E a gente tem também o red healer. É um cão, um outro nome que é chamado também, que é o boiadeiro australiano. É um cão que tem origem na própria Austrália, considerado também uma raça bem jovem. Ela é do século XIX e ele tem um apelidinho lá falando que é o calcanista, que tem um talento muito grande em morder o calcanhar do gado, sem se machucar. É um cachorro de pastoreio, assim como os cães. Ele está no grupo dos cães de pastoreio, tá bom? Sem dúvidas, para quem está afim de um cachorro ativo, aquela pessoa que gosta de andar de bike, que está afim de um cachorro mesmo, que vai te dar trabalho aí na atividade, o healer, sem dúvidas, é um excelente cachorro. Muito, muito, muito parceiro. Muito, muito, muito brother. Eles adoram aí explorar. Então, a todo momento, eles estão aí explorando, indo para cá, indo para lá. São muito interessados. Enfiam a cara, a cabeça, em todo lugar, estão cheirando tudo, estão fazendo de tudo. A personalidade deles tem uma fidelidade muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. A forma de brincar dele não é uma forma muito, como nós podemos chamar, de uma forma muito amigável, sabe? Quem vê de fora acha que ele é um matador. Mas é uma forma de brincar bem pesada, mas ele está brincando. Se dá bem com crianças, sim. Se dá bem com adultos. A gente tem que ficar um pouquinho de olho aí, quando a gente vai interagir, ou na verdade, colocar esse cachorro junto com cães menores. Por quê? O estímulo de caça nele é muito alto. E isso pode levar aí a umas beliscadinhas nesse cachorro de menor porte. E dependendo do outro cachorro também. Então, tem que ficar muito atento a isso. O instinto de caça desse cão é muito alto. Ó, e uma curiosidade que eu não sabia, acabei encontrando aqui pra falar pra você e pra quem tem essa raça, ele tá em décimo lugar entre setenta e nove cães que fizeram aí uma prova de inteligência, né? Aí são vários tipos de prova, tal, não sei o que, não sei o que lá, feito pelo doutor Stanley, tá? O Healer ficou em décimo lugar. Então, pastor, pastor, desculpa. Boiadeiro australiano ficou em décimo lugar. Então, é um cachorro aí tanto quanto inteligente também.